Senhores passageiros, decolagem autorizada. Sejam bem-vindos a porta DJI Mavic Air 2. Aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim, hein? Hoje, domingo 13 de setembro de 2020. Essa é a duplicação da rodovia BR-381. Esse é o lote 7. Aqui na frente você já vê a rotatória que dá acesso a Taquaraçu de Minas. Essa parte da direita aqui vai ser mão dupla. Aqui embaixo, da direita totalmente aqui. Quem estiver indo para Taquaraçu vai passar aqui, vindo do interior ou vindo de Belo Horizonte. Vai passar aqui, não vai ter jeito. E vai entrar direita. Quem estiver saindo de Taquaraçu e indo para Belo Horizonte, vai pegar a direita lá. A faixa de aceleração e vai em sentido Belo Horizonte. Agora, se tiver Taquaraçu para Roças Novas ou interior, vai voltar aqui nessa faixa da direita aqui. Aqui vai ser mão dupla. E essa rotatória ali, tem uma entradinha ali à direita. Quem está indo aqui agora na pista do meio, entra à direita. Eu fiz um vídeo e eu entrei para vir para aqui, nessa parte aqui. Não vai ter essa entrada aí. Só vai ter saída para Belo Horizonte. E o trevo, só lá, eu acho que vai ter um lá na... Não, só lá em Caeté. Aliás, é um carrinho ali embaixo. Eu acho que é só lá no trevo de Caeté, naquele descampado lá. Daqui lá deve dar uns 7 quilômetros. Aproximado. Ali está o Freetime Park. Lá em cima está a Serra da Piedade. A direita está lá, está naquele descampado trevo de acesso a Caeté. Vamos dar um zoom aqui, né? Para a gente tentar verificar. Olha lá, a gente vê até uma parte da BR. Mais claro lá, aquela parte sim, parece que está subindo mesmo, né? Aquela parte descampado lá é uma mineradora que tem ali, tá? Tirando algum mineral daquela montanha ali. Como eu já disse, hoje é 13 de setembro, domingo. Aqui é o lote 7 da duplicação da rodovia BR-381. De domingo eles não tem muita gente trabalhando, né? Alguns só estão trabalhando aqui. Aqui nessa parte aqui que é a Roças Novas. Eu estou ali em frente à passagem superior de Roças Novas. Não tem ninguém trabalhando ali não. Essa carreta aí, ó. Sentido interior. Da direita aqui, ó. Sentido. Carre vermelho lá, sentido Belo Horizonte. Essa carreta que entrou ali, ó. Está vendo ali, ó. Tem umas barreiras. Ela entrou no lugar errado. Ela tinha que estar do lado de lá. Até cortando o outro caminhão lá. Porque quem entra aqui é para entrar aqui para Taquaraçu. Mas isso aqui é provisório. Aí, ó. Essa eu fora aqui, ó. É provisório. Não vai ter entrada aqui não. A entrada só vai ser lá na frente. A alça de acesso à direita vai subir e passar na passagem superior para descer aqui na esquerda. Vai dar uns 1.500 metros quem tiver vindo de lá para fazer essa manobra aí. Esse contorno, né? Aqui, parte central. Está faltando esse pedacinho aí. Já está no concreto. Ali na frente. Já está no concreto, né? Então, à direita vai ser uma alça de acesso. Vai ser mão única. Porque para cá não vai entrar nenhum cá. Mão única. Quem estiver indo para o Tauá, vindo de Belo Horizonte, ir para a Roça Nova ou até mesmo fazer o retorno. E o retorno é o seguinte. Vai lá, passa na passagem superior e volta aqui na esquerda. Essa da esquerda vai ser mão dupla. Está dando para entender um pouco aí? Tem gente que está um pouco na dúvida. Ali na frente eu achei que ia ter a rotatória. Mas não precisa de rotatória ele não. Vamos dar uma analisada naquilo ali, naquela parte ali. Para ver como que vai ficar. Eu estou ali, ó. À esquerda ali. Está vendo o carrinho branco lá? Tem umas máquinas aqui para parar. Está faltando uma parte. Tem ali a parte, essa parte da direita aqui, ó. É sentido interior. Coronel Fabciani, Patinga, Timóteo, Vale do Aço. A da esquerda é sentido contrário que está o drone aqui. É sentido Belo Horizonte. Aqui eles vão dar um corte ainda nesse talude aqui. Porque ainda dá para, tem sobra ali para fazer um corte. E vai dar certinho aqui duas faixas, né. Essas máquinas ali. Eu tive aqui, essas pedras grandonas aí. Estavam todas aparecendo. Agora elas já estão bem acomodadas ali no local que tem que ficar realmente, ó. Aí, ó. Esse aí é um rompedor que quebra as pedras. E, ó. Vai ter um corte. É um corte pequeno. Que não vai precisar muito aqui não. Nessa parte desse talude aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nessas pedras aqui mais de perto. Elas são as pedras maiores. Não tão. Da outra vez tinham as pedras bem grandes. Aí eles triturou elas, né. Aí, ó. Depois vai vir jogar um outro piso aí. Jogam várias coisas. Então é isso. Mas vai ficar top demais. Aí, ó. Aqui, como teve problema de nascente, tinha água vazando aí nessa parte aí, ó. Então eles colocam várias camadas, vários tipos de piso, né. Dentro da engenharia rodoviária, cada tipo de asfalto se destina a um fim, né. Tem lá o CAP, que é o cimento asfáltico de petróleo. Tem o asfalto diluído de petróleo, ADP. Tem várias coisas, né. Então, isso aí, eles colocam, né. De acordo com a necessidade da via. Aí tem várias situações. Tem a brita graduada tratada com cimento, que é a brita, é o BGTC. O BGTC é um material mais nobre, né. Tem o BGS, né, que é a brita graduada simples. Tem a bica corrida, que é, olha a ventania como é que tá, ó. E o drone tá sofrendo aqui. Tem a bica corrida, né, que é, ela não tem controle. É, olha, é um produto que não é selecionado. Então, são várias, várias situações. O concreto, que esses que estão colocando na BR-381, no lote, tanto no lote 3 como no lote 7, ele é mais para tráfego pesado, igual é aqui na BR-381. Aí, ó, essa parte da direita aí, ó. Tá vindo essa carreta amarela aí, ó. Quem quiser ir para, tá, para a sul de Minas, vindo de Belo Horizonte, vai entrar à esquerda aqui, ó. Fazer aqui e continuar à esquerda aqui. Não vai ter rotatória aqui, não vai precisar de rotatória, não. E não vai ser, é só a mão pra lá. Quem tá vindo de, saindo de, é, Roças Novas e indo para o interior, vai manter a direita lá onde tá com a carreta. Ali, eles vão reformar e vão, vão fazer direitinho. Aqui, provavelmente, vai ter um corte aqui para melhorar essa parte da descida aqui, que é sentido interior. A da esquerda aqui, ó, vão ser três faixas, que tá subindo, né. Então, tá ficando muito show aqui. Vai ficar muito legal na hora que estiver pronta aqui. Vai, vai ser funcional, né. Tem o probleminha do pessoal de Itacoaraçu, que vai andar um pouco mais, mas é um bem maior. Talvez, eles podem achar diferente, mas é, é, pra segurança, né, de todos que trafegam na BR-381. É, é essa a situação. Essa carreta branca que tá vindo aí, ó. Essa faixa que ela tá subindo ali, vai ser descida sentido interior. Coroina Fabciani, Patinga, Timóteo, Vale do Aço. E a da esquerda, sentido Belo Horizonte, três faixas. Lá no final, naquela curva lá, ó, está liberada a pista dupla daquela parte. Até aqui, tá mão única, né. Isso aí já tá bem tempo desse jeito. Eles mudaram aí um dia aí, mas é pra fazer, eu subir de carro ali, eles estavam, mesmo sendo domingo, eles estavam fazendo algum trabalho ali de pintura, de alguma coisa nesse sentido, tá. Então, vamos continuando o nosso voozinho aqui, ó. Essa parte aqui da esquerda, que vai ser a direita, na hora que nós virarmos o drone aqui, ó. Aí, ó. Aí, sentido Belo Horizonte. A direita aqui, ó, quem tiver saindo, vindo do interior e for pra Taquaraçu, vai entrar à direita aqui. Ou, se quiser ir pra Roças Nova ali, tá lá, vai passar à direita aqui, ó. É esse sentido aqui. Se for pra Taquaraçu, vai continuar o percurso lá, direto. Daqui pra lá, vai ser mão única. De lá pra cá, mão dupla. Vira à esquerda aqui, se quiser fazer o contorno ou quiser ir pra Roças Nova ali. Então, é isso aqui. Então, não vai precisar de, 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 é só manter à esquerda aqui. Quem tiver, é, passar direto, vai manter à direita. Quem for virar à esquerda, vai manter à esquerda. Então, não vai precisar de Taquaraçu. Provavelmente, vai ter um pare aqui, né. Porque o tráfego é menor. É igual, eu falei, a questão dos pisos. A parte onde que o tráfego é menor, então, o piso é diferente. Vai ser asfalto, pode ser asfalto, né. Porque o asfalto é um, é um piso mais, é, é, flexível. O concreto já é mais rígido, aguenta mais pancada, né. O concreto é mais caro, né. Mas é isso aí. E você, tá gostando do vídeo? Dá o like. Não se esqueça de inscrever no canal. Agora, vamos fazer um movimento aqui, ó. Pra gente ver essa passagem superior, realmente de cima. Vai ser superior, olha só. Ali, eles vão fazer um cortezinho ali. Mas, tá vendo? Do lado de cá, tem pra três faixas. Do lado esquerdo, vai ser duas faixas. Só fazer um cortezinho ali, vai dar certinho, ó. Às vezes, tava na dúvida. Essa visão aqui, vai dar perfeito pra ver, ó. Olha pra você ver. Tem espaço. Então, vai fazer o corte ali. Eles também não podem chegar e fazer o corte ali, porque tem essa pista da direita ali, ó. Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço. Fui. E aí, o que é legal isso aí, ó. E aí, o que é legal isso aí, ó. E aí, o que é legal isso aí, ó. E aí, o que é legal isso aí, ó. E aí, o que é legal isso aí, ó. E aí, o que é legal isso aí, ó. E aí, o que é legal isso aí, ó. E aí, o que é legal isso aí, ó. E aí, o que é legal isso aí, ó. E aí, o que é legal isso aí, ó. E aí, o que é legal isso aí, ó. Legenda Adriana Zanotto